E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Álvaro Preto Queria passar um comunicado pra vocês Pra quem não me conhece, pra quem me conhece, pra quem vai conhecer É a mesma porcaria e não mude em nada A questão é a seguinte Eu Não estou muito bem Eu ando passando mal Estou com alguns problemas psicológicos Entre eles, talvez estou com um princípio de depressão Por que depressão? Você dá tanta risada, você é isso, você é aquilo É, sou palhaço mesmo, mas a questão é a seguinte Como que eu posso explicar? Estou frustrado Todas as metas que eu coloquei Coisas pequenas Coisas grandes Coisas médias Não realizei nenhuma E perdi a maioria dos meus sonhos Sonhos pequenos Médio Grande Enormes Eu perdi a maioria deles Entre eles, o melhor guitarrista do mundo Que eu percebi que era uma babaquice Que eu nunca ia conseguir chegar Tão longe Por mais que tocasse bem O melhor vai ser de quem vai escutar E não necessariamente um cara extremamente técnico E possivelmente vou precisar tomar remendas a partir de agora Ou não Não sei, eu não fui marcar ainda A consulta E eu acho Não sei se eu vou marcar também Porque eu sou doido Se é doido, é doido Então não tem problema E alguns meses atrás Eu ia desistir de tudo Eu ia desistir Da bateria Da guitarra Do baixo De cantar Eu ia desistir de tudo Eu ia fazer qualquer outra coisa Qualquer outra coisa Qualquer outra coisa E o pessoal falava Não Você toca bem Você faz isso bem Você Caramba Queria tocar como você Se eu tocasse como você Estava lá Pensava mais nada Eu ouvi bastante coisas O legal é que E sobre tudo isso Ficar ou parar de tocar Eu pensei muito bem Pensei bem até demais Refleti Parei Voltei Tentei tocar Parei de novo Voltei Essa aqui é a minha companheira Já vai fazer dois anos Já que a gente está junto Nesses dois anos Foi muita luta Muitos problemas Eu tenho uma notícia Para dar Que talvez As pessoas Vão ficar Meio Talvez Fiquem tristes Que eu não sei O coração De cada pessoa Mas eu tomei Uma decisão Relacionada A isso aqui É uma decisão Que tem que ser Pensado muito bem Antes E eu decidi Que Eu vou continuar Tocando no bagulho Tá de brinquedos De meia Até parece que eu vou parar De tocar esse bagulho aqui Mas Minha vida toda Minha vida toda não Mentira Dez anos da minha vida Eu estou batendo Nesse martelo De madeira Com captadores E Ensaiando Que nem um camelo Um cavalo Um jegue Um burro E Para felicidade Alguns E Tristezas Dos outros Porque eu vou continuar Fazendo barulho E muito barulho Porque eu gosto De fazer barulho E barulho É legal Para incomodar Os outros E é legal Porque eu fico feliz Com o barulho E eu sou doidinho Mesmo E é o seguinte Quero tocar Uma música Não é não Uma música Eu vou improvisar Em cima de uma música Chamada Dream Sequel Dream Sequel Dream Sequel Dream Sequel Dream Sequel Dream Sequel Abertura Abertura Da Abertura 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 Caricado Cancelo, tem muito tempo que eu não toco, então eu estou um pouco enferrujado, mas eu vou voltar, eu vou ficar melhor, eu vou ficar melhor do que eu era, eu vou ficar melhor do que tudo isso, vocês vão ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL